Olá pessoas evoluídas, vamos fazer aqui agora a questão número 2 da prova discursiva de biologia do Pisme 1 de 2020. Ela diz o seguinte, quando o roteirista e o desenhista se lembram das aulas de Botani? A figura abaixo apresenta personagens fictícios criados pelos desenhistas da Marvel Comics, que fazem parte dos filmes Guardiões da Galáxia e Guardiões da Galáxia Vol. 2. No primeiro filme, o personagem à esquerda, Groot, morre para salvar os seus amigos. O personagem da direita, também denominado Groot, mas aqui vamos chamá-lo de Baby Groot, estrela o segundo filme e é uma versão Baby, bebê, do primeiro. A figura central remete à possível origem de Baby Groot, ou seja, à reprodução vegetativa de Groot, um broto de Groot. Então aqui a gente está vendo uma plantinha fazendo uma reprodução vegetativa, um ramo dela entrou em contato com a terra e enraizou e produziu novas folhas. Vamos ver aqui na letra A. Observando a figura central representando o surgimento de uma nova planta, espera-se que o Baby Groot possa se desenvolver num Groot adulto. Nas plantas, como denominam-se os tecidos que dão origem a novos tecidos e onde encontramos esses tecidos nas raízes e caules em crescimento primário? Quais são as pequenas partezinhas da planta onde a gente faz o crescimento dos tecidos e faz com que tenha crescimento primário, ou seja, vertical, para cima e para baixo? Vamos olhar essa imagem aqui para ajudar a gente a lembrar. No ápice do caule a gente tem um tecido chamado de meristema, tecido meristemático que faz a planta crescer para o alto e também no ápice da raiz, fazendo ela crescer verticalmente para baixo. Mas também tem tecidos meristemáticos ao longo do caule que permitem a produção dos ramos. Olha essa imagem aqui. Para que os ramos laterais consigam crescer, você tem que ter as gemas laterais, as gemas axilares. Então tudo isso que permite o crescimento primário é chamado de meristema primário. Vamos colocar aqui um textinho com isso. Agora vamos dar uma olhada na letra B. Os personagens representam árvores com crescimento secundário e, portanto, desenvolvimento de lenho, madeira. E além disso, tem um revestimento que os torna resistentes ao fogo e podem aumentar de tamanhos. Então está falando de crescer lateralmente. Considerando que os criadores e roteiristas dos personagens tenham lembrado das aulas de desenvolvimento das plantas e dos tecidos vegetais, responda. Primeiro, quais tecidos meristemáticos são responsáveis pelo crescimento secundário das árvores? Então mais uma imagem aqui para te ajudar a lembrar. Nessa imagem aqui você está vendo um corte de uma árvore em que você tem marcado de vermelho dois tecidos meristemáticos que são chamados de meristemas secundários porque ajudam a planta a crescer em espessura. Mas no interior você tem o câmbio vascular, que ele cresce tanto o floema para fora quanto o xilema para dentro. E um pouco mais externamente a gente tem o felogênio, que produz a feloderme, e o suber, que é a casca mais de fora. Então são esses dois tecidos vermelhos aqui que a gente vai colocar na nossa resposta. Vamos elaborar um textinho. E tem mais ainda na letra B. Vamos olhar aqui. 2. Qual tecido originado a partir desse crescimento teria a capacidade de impermeabilizar a superfície das árvores e portanto proteger de altas temperaturas quando expostas ao fogo? Se você olhar para essa figura aqui mesmo, você vai ver que a parte mais externa que pode deixar esse personagem casca grossa é a própria casca, que é chamada formalmente na biologia de suber. Então basta acrescentar isso aqui na nossa resposta. Espero que você tenha gostado da resolução. Se inscreve aí no canal para acompanhar mais resoluções de provas e bate-papo sobre assuntos científicos diversos. Valeu, até a próxima!